E aí pessoal, é mais um vídeo aqui do canal e bora que bora família, bora que bora Dicas da Corrida Heróica, vamo que vamo Primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês, vamo começar logo Não pega esse Bernardo Conobre, é, gastei 12 horas à toa Mas primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês rapaziada, essa é tentar as pools Vê o vídeo que tá aqui no card, vê o vídeo que eu deixei aqui no card pra vocês Vídeozinho do mapa, que tem um mapa de todas as voltas e cada volta tem suas próprias regras Cada volta da Corrida Heróica tem suas regras que precisam ser cumpridas Essas regras são o que? Eita, o que são essas regras? Normalmente você pode simplesmente só pegar pontos e passar totalmente livre das pools e de qualquer coisa Ok, peguei todos os pontinhos aqui e passei Legal, completei a missão, e agora eu tenho a missão de ouro, eu acabei de boletar meu ouro todo Não faça isso que eu fiz, não, não replica o que eu fiz Só, não faz, não faz comida de um dia também, porque é idiotice, é idiotice Mas, é Meu Deus do céu, no moral Vamo lá, vamo lá, vamo lá Primeiro, ele tem regras próprias E lá no mapa tem certas voltas Acho que passando da volta 3, começa a ter algo chamado de pool Ou, se você quiser trazer pro brasileiro, as travas As travas da Corrida Heróica funcionam de que maneira? Basicamente, você tem 20 itens pra pegar Vamo dizer aqui, vamo botar como exemplo aqui agora Eu tenho 5 itens pra pegar Vai chegar numa volta que esses 5 itens não vão ser possíveis coletar todos de uma vez E vai chegar o momento que eu vou poder coletar apenas 3 No mapa eu explico que é legal Vou deixar um exemplo pra vocês Eu posso coletar 3 E cada um dos dois que faltam Cada um vai levar 20 minutos pra ser dropado Então, pego 3 20 minutos Eu pego o quarto ponto Daqui a 20 minutos Eu pego o quinto ponto Cada pedaço do mapa Cada volta e cada nudo Tem as suas próprias regras de quanto tempo vai demorar pra você pegar esses pedaços Tem missões que você pode fazer do começo ao fim E simplesmente passar ela de uma vez Mas tem missões que você não consegue passar de uma vez Elas vão te travar e não importa MT, eu alimentei 2 dragões por 70 E não contou os pontos da minha corrida heróica É isso Você está na trava e não importa o tanto que você alimentar Você não vai, não vai prosseguir Não vai prosseguir Então 70 é isso pra você não ficar gastando comida demais à toa E perdendo recurso Por favor Dada essa dica Essa dica é muito importante pra vocês Vamo pra comissão de ouro Rapaziada, o que eu aconselho pra você emissão de ouro? Tem uma ilícola minha? É só você não clicar nessa torre daqui Que tá tudo perfeito É só você não ser burro a esse ponto Não foi burro a esse ponto MT, eu não sou burro igual você Eu consegui passar Fechou Tira onda, vai Tira onda pra caraca Então, não tem muito habitat Não tem muito habitat Cara, enche sua ilha de terra Pega o máximo das suas ilhas E bota muito habitat de terra Muito habitat de terra De nível 1 De nível 1 de preferência Bota esse monte de habitat de terra E deixa lá Você vai ver que daqui a pouco Eu vou continuar nas dicas E isso vai fazer muito sentido A segunda dica Não sei se é segunda ou terceira Eu não tô contando Mas a próxima dica É chocar Chocar e procriar Rapaziada, chocar Você Choca a terrinha MT Isso não parece que vai dar certo Eu não consigo acreditar que isso vai dar certo Confia em mim, cara Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Choca a terrinha Pega dragão a terrinha Fica chocando Pega ele e põe na metade Pega ele e põe na metade Você pode notar que tem um habitat de terra Aqui do lado da minha incubadora Por isso Exatamente por isso Eu pego um terrinha da incubadora Pega um terrinha da incubadora Coloca aqui Vendo o terrinha Venderam o terrinha Aí pego mais um Coloca aqui Bota Vou chocar Bota na metade Choco Vendo Bota na metade Choco Vendo Bota na metade É assim Pra fazer isso daí Uma hora Tenho absoluta certeza Que vai ver seu ponto Confia em mim que vem Confia em mim que vem A outra missão também É procriar Outra missão de procriar E como vocês já sabem Terrinha com terrinha Terrinha com terrinha É a melhor procriação possível Que você pode fazer Deixando um adendo pra vocês Não façam com terrinhas Com estrela Vai vir épico Vai vir um épico Que demora 16 horas Pra ser chocado 17 Não sei o certo Mas Não faz com estrela Ele tem que estar nível 4 E nível 4 Pra somente da terrinha Pra você poder fazer Um bilhão de vezes E só dar terrinha Tá ligado É isso É assim que você tem que agir Não inventa De botar outro dragão Que vai dar merda Não bota estrela Não bota runa Não passa ele na cara Pelo amor de Deus Não faz isso Vai ser 17 horas Perdido E aí filho 17 horas Meu amigo O tanto que vão te deixar Pra trás Não tá escrito Cara Não tá escrito E vamos lá família Comida Cara Comida de não põe comida Cara Não põe comida de um dia Não põe comida de 12 horas Não põe comida de 3 horas Não põe comida de 30 minutos Não põe esse tipo de comida Porque eu mais aconselho Você vai fazer comida de 30 segundos 30 segundinhas de comida 30 segundinhas de comida Enche todas as suas fazendas Eu tenho 15 fazendas Se você contar aqui Eu tenho 15 delas Enche todas as fazendas De comida de 30 segundos 30 segundos 30 segundos Vai dar certo Pra caraca Tenho absoluta certeza Já cansei de fazer E isso com toda Absoluta certeza Que eu tenho no meu ser Funciona Funciona muito E rapaziada Continuando aqui No negócio de comida Essas coisas Alimentar dragões Mas pra alimentar dragões Tem um macete Um macete Que muitos de vocês Podem não saber E tá gastando comida De mais à toa Você basicamente Você põe o dragão Por level Nível ascendente Bota o dragão Pro level mais baixo Pro dragão Pro level mais alto E alimenta os dragões Nível 1 Alimentou o dragão Do nível 1 Até o nível 20 Parou Não alimenta mais Nível 1 Nível 20 É a sua meta Você não precisa De mais que isso Acabou o lendário Pra poder upar Não tem mais lendário Aí você vai pro épico Começa a upar Seu zépico por 20 Acabou o zépico Não tem mais o que upar Aí vai pros velho e raro Vai pros velho e raro Até o 20 Não tem mais velho e raro Raro Aí depois Aí vai pro comum Não sei Ou senão você pode fazer o seguinte Volta no lendários Do 20 até o 30 Do 20 até o 30 Tá ligado? Pode ser também Pode dar certo E do 20 até o 30 É até mais certeza De vir pontos Porque passando do nível 20 Toda vez que você alimenta Vem um ponto Obrigatoriamente A não ser que esteja em pool Caso você entrar na pool Tenha pegado todos os pontos Que foram disponíveis Pra você nesse momento Você vai estar gastando comida à toa Desculpa te falar Mas é isso Vai estar gastando comida à toa E não vale a pena Não vale a pena De jeito nenhum Não vale a pena De jeito nenhum Rapaziada Também tem uma missão de liga Cara Olha o mapa Olha o mapa Missão de liga Você tem que olhar o mapa Você precisa muito olhar o mapa Pra você ficar sabendo Quando vem X missão A missão vai demorar muito A missão vai demorar pouco Ou não sei Alguma coisa assim Não faz isso Simplesmente Não Não saia batalhando Batalhe somente Quando a corrida pedir Somente quando a corrida Ou senão Você vê lá no mapa Pô Tenho esse daqui Tenho 6 horas de pulença Mais 2 aqui Aí vem batalha de liga Você pode batalhar nesse intervalo Porque você tá vendo Que vai demorar 8 horas Até você chegar na batalha de liga Então são 6 mais 2 Na sobra Pra você tá Ligando de novo a liga Tá ligado Então Pelo amor de Deus Pode jogar Mas joga com cautela Olha o mapa Pra você saber se pode ou não Mesmo que vai acabar chegando Na batalha de liga Você vai ter que esperar 6 horas Ou se não gastar as gemas Pra mim Nessa conta daqui É 24 horas Pra acelerar a liga É muita coisa E não vale a pena De maneira alguma De maneira alguma E rapaziada Também tem as missões As missões daqui de dentro Cara Tem as missõezinhas Que eles te põem Ih mané Quem é essa pessoa aqui Meu Deus do céu Tá dando muita volta Nossa senhora As de Pug Tá dando muita volta Tem a missãozinha Que eles põem Pra poder batalhar aqui Contra dragões NPCs Dragões Bunda Bundola Bundola Então basicamente O que você faz Você simplesmente Batalha Batalha não Calma Brincadeira Brincadeira Cara Olha só Nos primeiros Vai ser 15 minutos Aí depois passa pra 30 Pra 1 hora E por fim 1 hora e 20 Essas 1 hora e 20 Caso você esteja almejando Voltas muito altas Você pode estar gemando Toda vez que for 1 hora e 20 Porque se eu não me engano São 3 gemas 3 3 3 E a última Não é 3 A última vai ser bem mais Porém você já deve ter terminado A missão que tá junto Porque novamente Quando vem essa missão São 2 missões Quando você vê que só tem 2 missões Você terminou a primeira Sobrou somente a última Da batalha contra o NPCs Você vai ver que aqui No terminar a sessão Vai estar 3 joias Então você vai lá Em vez de gastar 12 lá dentro Você gasta 3 aqui Essa batalha Vale a pena gastar as joias Ou se não Um pouco mais pra frente Gastar a sua roleta Gaste a roleta Com sabedoria Essa batalha Muitas vezes Ela pede em 12 1 dia de batalha Basicamente Você tem que fazer Uma procriação Você procria tudo Acaba a procriação Mas você ainda tem 12 batalhas De 1 hora e 20 Passadas entre elas Então pelo amor de Deus Você gasta a roleta Com esperança Que pule de uma vez Que assim você vai conseguir Pular bastante Diga de se de passagem Eu ganhei a corrida heróica Assim Do youtuber É Eu ganhei dessa forma Com sorte E também Caso você não seja Forte na liga Porque tem esses casos Guarde sua roleta Para a liga Assim você pode Gastar um pouquinho De roleta Pegar ou alguns pontos Para completar de uma vez Ou acabar Pulando a liga De uma vez Mas eu aconselho Mais pela liga Que você tome vergonha Na sua cara E faça terra Formador Kratos Pelo amor de Deus É muito simples São dragões Ridiculamente simples E você vai ganhar Na liga Você vai ganhar Na liga Tendo hoje na conta Te juro Te juro mesmo Te juro mesmo Mas isso rapaziada Tô fazendo vídeo atrasado São agora Meio dia e vinte e oito Eu cheguei do hospital Fui no oftalmo Fui no oftalmo Laringolando Sei lá Fui no oftalmo No bagulho lá do olho E ele aplicou um colírio Eu não tô enxergando nada Nossa senhora Eu tô biruleib das ideias Biruleib avançado Na gatinha avançada Na moral cara Na moral Totalmente biruleib das ideias Eu tô enxergando nada Por isso eu tô fazendo um vídeo Mais falando de longe Sem mexer em muita coisa Porque eu não tô conseguindo Mexer direito não Mané Tô atuando mais no instinto Que qualquer coisa Mas isso foi De suma Eu espero muito Que vocês peguem Volta 15 Todos vocês E que vocês conseguem O seu dragãozinho Na sua conta É mágico Ter o primeiro dragãozinho Heróico Ou mais um Tá ligado Você correu pra caralho Eu vou poder acabar pegando Então eu realmente desejo Que dê tudo certo Mais que certo Pra vocês nessa corrida E é nóis Vou ficando por aqui Live A7 Tchau Fui Tchau 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 Tchau